Galera, hoje eu consegui arrumar meu novo emprego de vendedor de bombas de taco E agora eu vou fazer a minha primeira entrega que vai ser em uma mecânica que é aqui por perto Pra um cara que trabalha pra mecânica Ei, cara Ô, 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 tá quebrando minha mecânica aqui, ô, seu trem Cheguei Tá existindo de merda Ah, tá existindo não, eu sou da entrega É uma entrega, entrega do que? Olha o que você fez na minha oficina Ai, meu Deus do céu Você vai ter que pagar, hein? Eu paguei a bosta de um marão, tá maluca? Eu te conheço, doidão? Sou a minha aranha, cara. Tá doido? Eu sou o meu carinho que vai acabar com sua aranha. Parou, parou, parou. Figas, figas, figas. Cara, é o seguinte, é o seguinte, mano. Eu tô acedito a comida, tu vai querer? Tá na mala ali do carro ali. Quero, quero, quero. Vai lá pegar, vai lá pegar. Você queimou minha marmita, irmão? Melhor do que queimar a rosca. Você disse que eu queimar a rosca, seu... Vou cortar você, seu merda de homem. Sai daqui, você quer minha oficina, seu merda? Vou ter que dar uma fuga, galera. Cadê a arlequina? Perdeu, perdeu o carro, doidão. Carre, meu. Vai, 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 vai. Nossa, o senhor ali caiu no chão dormindo ali, galera. Meu Deus, pessoal, vou pedir pra todos vocês aí deixarem seu like, se inscreverem no canal e compartilharem o canal pra todos os seus amigos pra gente chegar a 500 mil inscritos. E agora, bora em busca da arlequina porque eu fiquei sabendo que ela comprou um carro épico, iradamente irado, galera. E a gente precisa... Opa, eu vi ela de atrás. E a gente precisa de um carro desse presente. Ai! Arlequina! Uhul! Ai! Ai! Oi, Arlequina. Oi, mas quem que tá aqui? Oi, mas quem que tá aí? Quem que tá aí? Quem que tá aí? Ai, quem que tá aqui? Ai! Cuidado! Cuidado! Olha! Oi, meu docinho! Arlequina tá agressiva, meu pudim! Amor! Amor! Amor, meu pudimzinho! Meu amor, essa picape ficou empenada aí, ó! Olha, é uma Ford F-150, meu amor, que você comprou, é? Isso, uma picape. Ah! Ai, meu Deus! Eu tenho que ver o que tem que ir embaixo. Eu acho que eu vou chamar o mecânico naquela cidade. Tem um mecânico bem gostosão. Ah, não. Ai, ó! Eu vou te... Toma aqui, Arlequina! Sua loba esgotada em cima do mecânico! Ué, você tá com ciúme dele? Sua namorada aqui, ó! Toma! Ai, 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 ai! É isso aí, Arlequina! Eu mesmo consigo tirar o carro daqui, você vai ver. Então, me ajuda a tirar, quero saber se você tem esse poder. Ai, deixa eu ver se o teu macaco é bom. Vai, vai, quero ver o macaco! Calma aí, calma! Vou ver se sai. Calma aí, tu vai ver que meu macaco é bom. Calma aí, né? Daqui a pouco vai querer fazer chupeta na minha bateria que não tá funcionando. Não! Meu, você quebrou o vidro! Mas você tirou ele dali. Ai, que delícia! Que carro gostoso, olha que gosto de chocolate É isso, perdeu Perdeu vagabunda Agora não Valeu, eu sou a labisgoia Roubamos o carro da Arlequina Moleque Eu duvido ela pegar a gente agora Só se ela tiver um helicóptero Agora é só meter a fuga Ela deve chamar vários policiais pra tentar pegar a gente Ela nunca vai conseguir pegar Eu vou meter a fuga de todo mundo Ai É o que? Você tá trabalhando no iFund Eu tô trabalhando na polícia Ai, que droga Ela furou meu pneu Não Não Droga Mas que droga Vou voltar aqui Cadê esse Homem-Aranha? Fura o pneu É outra picape, sua labisgoia Eu tô aqui na frente Aqui, ó Ai, peraí Cadê esse Homem-Aranha? Tá ali, ó Tá ali Ah, meu Deus Sabe o que vai ter? Nesse carro Merda que a polícia me deu Ai, para ele Vocês são uma bosta, hein, policial Pare esse Homem-Aranha Em nome da lei Homem-Aranha Tá calado Toma Não explode Não explode Não explode Não explode Você tá preso Você explodiu meu carro Ai Merda O que é isso na sua mão? Peraí, ô trouxa Perdeu Não, não, não Granada, volta aqui Ai, meu Deus Seu pedestre de merda Paraí, ô merda Para, explode Explode tudo Vou jogar laser na sua bunda Toma Toma Saiu te levando, Alequina Não Não, não Isso não Isso não Ai Ai, para com isso, merda Não vou parar, não Olha só, Alequina Eu roubei o seu carro Porque vai ser uma labirina Chuta na bunda Ai, ai, ai Vou jogar na sua bunda Esse laser Sai fora, filha Ai, errou Mas é um vesgo Vesgo, vesgo, vesgo Errou Errou Vesgo, vesgo, vesgo Errou Vesgo, vesgo, vesgo Ai É Vesga, vesga, vesga Não, não Mesgoia Agora eu quero ver Qual é a boa Ai Alequina Mas é isso, cara Eu queria roubar muito o seu carro Porque aquele seu carro picaposo Era muito bonito Agora você tem um novo carro Que aquela viatura ali É Não, não Volta, volta Ah Perdeu Não, não, não Ai, não Volta aqui Eu vou entrar junto Ai, eu não consigo entrar, não Ai, ai, meu Deus Droga Perdeu Ejetou Volta aqui Eu vou explodir você Eu vou Ai, volta aqui Ai, ai, ai Perdeu Alequina Solou Vesgo Eu roubei todos seus carros Ai, acerta Acerta o bonajinho Errou 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 Uou Agora acerta Agora acerta Agora acerta Agora acerta Nossa senhora Que bagunça Ai Toma Meu Deus do céu O carro é anti-bomba É o carro anti-bomba É o vidro blindado Isso aí, bombeiro Isso aí, bombeiro Mete barra nele Vai, toma Agora teu carro vai dar uma mergulhadinha Eu vou rir Ai, cadê o ave-aranha Pronto, Alequina Agora teu carro Deu uma mergulhada Vagabona Toma Chega aqui, Alequina Nossa, tô todo Sobretado Olha ali teu carro Ali, ó Não, não, não Meu carrinho Meu carrinho Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ai, vem aqui Pronto, pronto Já era É o que? Mas ele é anti-água também? Ele é anti-bomba Ele é anti-água Não Burra, não sabe nem fazer baliza É assim, ó Olha o boiaginho voa O boiaginho voa Olha ela, olha ela Nossa senhora É anti-água Olha a boiagem da polícia É porque no rio Ai, no rio Ele quebrou Ele quebrou Ele quebrou Perdeu, perdeu Perdeu, Alequina Perdeu, perdeu Seu otário Eu vou explodir Vou explodir Seu otário Vai explodir O que, Alequina? Aquele carro Deu Toma, aqui Então Vagabundo Feia pra caraca Essa Alequina Nunca mais me beijar tu também Alequina Qual foi? Ah, vai tomando Eu vou querer uma nova namorada Então, aí Ah, errou Uma vez Toma, chute na rabeta Então, siliconada Anorexica Olha, Alequina Tá muito maluca Sabia Mas eu gostei Que tu arrumou Um emprego Na polícia E eu arrumou Um emprego Ali no iFood Daí Nós dois Somos... Ok Eu te amo Faz respiração boca a boca Seu burro É na boca Prontinho, amor Pronto Ai, estou sarada Ai, sarei Pronto Sarou? Agora vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos embora daqui Dá a mãozinha Dá a mãozinha aqui Aranha escroto Vai, me dá a mãozinha Calma aí Calma aí que eu tô com vontade de lutar Pronto Olha aqui, dá a mãozinha Calma a luva que eu comprei pra nós aqui, ó Mãozinha aqui Dá a mãozinha, amor Aqui, ó Pera aí, pera aí Que a mão é errada Amor, eu tinha mais que tu, tá? Eu também Essa é a mãe da minha vida, viu? Tá bom, a mãozinha Essa voz engrossou ali, Alecrim Que nojento A Alecrim O neném não é neném Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Valeu, falou Fui, falou Fui, falou Fui, falou Fui, falou Fui, falou No wizard of us Can undo what I've done Completely out of luck This time I'm stuck in reverse Tchau.